O crime aconteceu na quadra 11 do Morro Azul, em São Sebastião. Familiares e amigos contaram que o relacionamento do casal era conturbado e ele já tinha agredido ela várias vezes. Por isso, ela tinha uma medida protetiva contra ele. Mesmo assim, nessa última vez ele chegou aqui até a casa, bateu no portão, disse que queria conversar e lá dentro cometeu o crime. Clésia Andrade, de 28 anos, trabalhava no bar da família, que funcionava na frente da casa. Ela deixa um filho de 8 anos. O autor do crime era o cabo da polícia militar, Bruno Viana. A polícia suspeita que, depois de atirar em Clésia, Bruno teria se matado. Só a perícia poderá confirmar a dinâmica do crime. Vizinhos e amigos de Clésia estão muito assustados. Era gente boa, uma mulher tranquila, muito amiga da minha esposa. Uma pessoa muito querida. Estou muito comovida pela morte, porque todo mundo aqui no bairro, todo mundo unido, né? Então, foi uma surpresa muito grande. Eu não conhecia o conjugue dela também, mas era uma pessoa muito querida. Segundo o delegado que chegou ao local minutos depois do crime, Clésia estava caída na porta do quarto e o PM estava na cama. A arma de Bruno foi encontrada perto dos corpos, que tinham marcas de tiro na cabeça. Tudo indica que foi um crime passional. Esse PM usou a arma da corporação para tirar a vida da namorada. Parece que um relacionamento de indas e vindas por volta de uns dois, três anos. No momento do crime estava a irmã da vítima. Ela não presenciou os fatos, ela apenas escutou. E tinha umas crianças, uma das crianças filha da testemunha, a outra criança era filha da vítima e tinham duas crianças, que não me falha a memória, eram filhas de outra irmã. Provavelmente, o que tudo indica agora, com 90% de chance, pelo menos, é que um policial militar tirou a vida da namorada e depois tirou a própria vida. Legenda por Sônia Ruberti